Fala moçada, maçuda na área e a gente vai ver hoje o tutorialzinho de N-Hair Só que agora pra gente fazer com Paint Effects Então eu tenho aqui uns personagens, tem o cabelo, o scalpo e a malha Então eu quero criar um Hair nesse estilo aqui Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui na aba Paint Effects Se você não tiver é só clicar aqui, Load Shelf e procurar aqui o Paint Effects O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa malha e vou clicar nesse ícone que tem as três bolinhas Pra falar assim, ó, maia Eu quero que você calcule essa superfície, beleza? Clico aqui e vou começar a pintar Tá vendo que ele cria um risquinho pra mim Essas são as coisas que ele vai criar, tá vendo aqui, ó Stroke Brush Não importa, por exemplo, se eu quiser aumentar, diminuir Não importa o tamanho desse cara, tá? Não importa isso Porque o que vai me importar é a curva que tem dentro desse risco aqui Depois a gente vai ver Então eu vou começar a criar o Hair Deixa eu baixar um pouquinho aqui E aí, o importante quando vocês querem o Hair É você entender como é que está fluindo o seu cabelo, tá? Então, vocês podem fazer vários aqui E a gente vai criando vários Não tem problema se ele for ficar um atravessando o outro Se não tem galho aqui Então o que eu vou fazer, moçada? A gente vai pintar Vamos ficar pintando Eu vou preencher todo o meu cabelo aqui E depois eu volto Então, sempre tomando cuidado Na hora que vocês estiverem criando É não criar muito grande, né? Se você não for fazer um cabelo Tipo, um cabelo longo, né? Então, aqui sempre fazendo E sempre preocupado Nunca assim, tá? Sempre pra cá Por causa Você tem que pensar como se fosse a raiz do cabelo Então, eu vou fazer aqui Um número de Hair Eficiente e a gente volta Volta Olha, manos, voltei Terminei Já terminada, né? Aqui Fiz alguns Os cabelitos Então, tá aqui Agora a gente pode tentar A gente tá vendo aqui o cabelo na malha Tem bastante ponto aqui O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses caras Todos eles Todos eles Eu vou clicar nesse botãozinho Que é pra ele transformar curvas O Stroke, né? Em curvas Fez isso O que ele fez? Ele criou um monte de curva Em subgrupo Então, esses caras eu não preciso mais Eu posso até deletar Se eu quiser Deleto Agora Deixa eu tirar esse scalpo aqui A visualização desse scalpo Vou colocar esse cara aqui E aí, eu vou pegar isso aqui Selecionar E eu vou dar um CTRL D Para ele tirar todas essas curvas Desse subgrupo aqui Opa Vou voltar Aí Selecionar todo mundo, né? Aqui também Então Eu vou dar um CTRL G Não CTRL D, desculpa, né? CTRL G Para agrupar a galera E aí Eu criei Todas as minhas curvas Estão aqui Então Esses caras aqui Eu não preciso mais também Posso deletar Joia Então Todos os meus Cabelos estão aqui E agora O que eu quero fazer? Eu quero Pegar essas curvas E vou Dar uma Aqui no scalpo Vou selecionar Vamos select First Antes de fazer isso Vou pegar aqui Vou dar esse Live Snap E aí sim Seleciono todo mundo Venho aqui First CV E agora Eu vou escalar Todo mundo Para o scalpo É isso aqui Beleza? Então tá todo mundo aqui Agora Depois que eu fiz isso Posso tirar o scalpo Do live E aí Eu vou pegar Essas curvas E vou Aqui no modeling Posso dar uma Dar um rebuild Aqui De repente Deixa eu ver aqui Colocar uns Uns 15 Vou dar um rebuild Nelas Curves Não foi Por Curves Rebuild Desculpe Aqui Rebuild Curves Ele vai dar Dar um rebuild Aqui Ele desuou Umas curvas Aqui Vamos Dar um control Z Nessas curvas Antes De zoar Então vamos Vamos pegar aqui E dar um smooth Vou dar um smooth Nas curvas Tá E aí Agora eu vou Dar um rebuild Vamos ver se ele vai Zoar de novo Mais ou menos Isso aqui Agora Depois que eu fiz isso Cri as curvas Vou selecionar Essas curvas E o cabelo Venho aqui FX N Hair Então Mostrei No tutorial Que eu fiz Com A parte de Extraindo o Edge Eu mostrei Como fazer Com a curva dinâmica Agora se eu não quiser Que essas curvas Sejam dinâmicas Seja só um Steel Eu posso colocar Um Assign New Hair System Que também funciona Eu crio aqui Um New Hair System Ele vai gerar Para mim Gerou já E aí Eu vou selecionar Aqui o meu N Hair De novo Hair Assign Paint Effects Brush to Hair Fiz isso Pronto Agora Ele criou Essas curvas Para mim Então eu vou Clicar aqui No Tribute Editor E vou começar A aumentar A minha parte De Hair Aqui E no canto Do If Eu acho que a gente Pode colocar Mais Vou fazer Uns 200 Opa A placa gráfica Não se cortou O que mais A gente pode Dar um Tiny Aqui Uns Hairs Eu posso Aumentar No Clamp Eu posso Dar uma Aumentadinha Aqui Porque aqui Faltou Um Hairs Mas depois Eu Ajusto Isso Então você Pode mexer Aqui A espessura O que mais Que eu posso Deixa eu ver Colocar os dois Aqui Não ficou Muito Tá Então basicamente Você vai mexendo Aqui Deixa eu olhar Como está Aqui O meu Personagem Deixa eu tirar A Cadeira Da Malha Tá Então Você consegue Começar A criar Agora O Shaders Vem aqui Seleciona Aqui Na parte Do Atribute Dele Eu tenho Aqui O Arnold Eu posso Criar Aqui Um Shader Para ele Então Venho Aqui Arnold Rar Ele já Criou O sistema Eu posso Gerar Aqui Começar A ver Vamos Criar Uma Light Uma área Light Aqui Deixa eu aumentar Aqui A área Light Vou subir Vou girar Para ver Vamos lá Vou aumentar Aqui O meu exposure É Muito Aqui 4 E aí Normalize Vamos ver Vou dar um A node Preview Ok Rolou Tá rolando Então acho que eu posso colocar Até Tá muito forte Vamos colocar aqui 3 Aí a gente pode vir No Rare System No Arnold Vamos dar um Override Coloca aqui Esses 3 Ativar Vou dar um Render De novo E aqui Já tá rolando Tá vendo Já É só começar A trabalhar A setagem Do Rare Então Já tenho aqui Um pouquinho Do Vamos pegar Aqui Vou abrir O meu Render HyperShade Eu vou selecionar Aqui O meu M Rare E aí eu posso começar A mexer Tá vendo Posso diminuir O chip Aqui Eu posso Deixar Menos O Aqui O secundário Então a gente consegue Começar A ver O secundário Dele Specular Você pode Deixar mais Menos Se quiser Deixar mais suave Também Então você consegue Ir Aplicando Outros Né Aqui Especular Secundário Especular Então você consegue Vai conseguindo Aplicar aqui Se você quiser Aqui no atributo Do Rare Também É Uma coisa que é legal Aqui no Nesse Rare Você pode baixar Um pouquinho Isso aqui Vamos ver Aqui no Arno Deixar um pouquinho Mais É Então você vai Setando Depois Acer Sato Shaders Dele E vai Conseguindo Girar Um renderzinho Melhor Eu dei Um render Uns passos Mais legais No outro Tutorial Então se você tiver Afim de ver Também vale a pena Dar uma checada Lá no Tutorial Que eu faço Com o Rare Extraindo As curvas Atrás dos planos Das ads E é isso aí Espero que tenham gostado Se foi É bom Para vocês Até o próximo Tutorial Vou fazer De Exit Também Beleza Valeu Até mais Tchau Tchau